Olá galera, estou vindo aí no começo do vídeo para falar da minha camiseta nova aí do canal galera e não deixa eu pescar agora que fizemos, deu bom, mas teve pouco tempo de falar dela, entendeu? Eu estou chegando aqui para falar para vocês aí, essa aqui é a camiseta de um colega meu, Paranga, o nome dele é Sérgio, mas conhecido como Paranga, né? E ele está fazendo essas camisetas assim galera, pescaria, e não é só de pescaria não, ele estampa muita coisa, tudo que você quiser, entendeu? Então ele vai estampando uma camiseta que você quiser, o dedo das mães, dos pais, do seu time favorito, entendeu? Ele vai estar fazendo, e ele fez isso aqui para mim, essa minha ela vem com uma touca galera, muito legal, E ele colocou os embremas para o meu canal aí galera, do Youtube, no Instagram, ele colocou aqui do embremas do meu canal mesmo, aqui é nóis primo, tá vendo? E atrás ele colocou para mim, aqui é Trelagô, eu sou do Trelagô, né? Aí eu coloquei isso aí, e coloquei o meu nome também, meu nome é Roberto, entendeu? E ficou muito legal, gostei, estou mostrando para você, que mora aqui na Austrália e tumba região, e que queira fazer camisa parecida como essa, ou similar, e ele vai estar fazendo aí, vou deixar o nome dele na descrição aí do vídeo, viu? E ele faz também galera, vou mostrar para vocês, chicas, está vendo? Com símbolos do seu time favorito, ou de qualquer coisa que vocês quiserem, Esse aqui eu coloquei do meu menino, entendeu? Aí tem da minha menina, ele colocou uma fotinha, ele coloca a foto, entendeu? E se você quiser, ele faz, entendeu? Muito legal mesmo galera, se vocês quiserem fazer aí, ó, Se eu tiver um diferente do Corinthians, está vendo? Essa é a minha esposa, é corintiana, Copos de tomar cervejas também, ó, está vendo? Muito legal galera, vocês que... Aí ó, está vendo? Que mora aqui, que queira coisa como esse, ele faz outro tipo de coisa também, é... Relógio, parede, central, um monte de coisa que ele está fazendo lá, entendeu? Muito interessante mesmo, e eu estou dando uma foto para ele aí, entendeu? Se vocês quiserem entrar em contato com ele, eu vou deixar o número aí, beleza? E a corredor dos meus vídeos, eu vou falando dele aí, O que ele vai fazer mais, para vocês aí, beleza? Dá uma força para o primo lá, E bora para o vídeo aí, que deu muita ação dessa vez aí, beleza? E agradeço a todo mundo aí, que gostar desse vídeo, Deixe o like, compartilha, com os amigos aí, meu Deus, Ativa o sininho para receber os meus vídeos aí, para vocês diretamente, beleza? E é isso aí, estamos juntos aí, é isso aí, valeu? Estamos juntos, tchau, obrigado! Vamos para a pescaria! E aí galera, olha aí, vai ser a nossa janta aí galera, Acabei de limpar os peixinhos, ó, Dois peixinhos para cada um, Tinha uns pequenos, fiz um filézinho aqui para jogar no meio, beleza? Correi aí do processo, Vou mostrar para vocês aí, viu? Realmente foi a limpeza do peixe aí, Está tudo limpinho, Agora eu vou cortar eles, E temperar, beleza? Tudo cortadinho, bonitinho, Não é nada aí, Bateado, do jeito, Não é nada, Chico, ó, Vai dar para mim, meu primo? Rapaz, só gostou de bola, Isso aí, até pouco volta mais aí, E aí galera, Olha o peixinho aí, Olha o que eu vou usar para tempero, ó, Sazão, Tempinho, Alho e sal aqui, ó, Fica a vinha em ponta aqui na Austrália, Creme de leite, Creme de coco, Creme de coco, Macarrãozinho, Não vai fazer aí, O óleo, Farinha, E a água para temperar o bicho aí, galera, Beleza? E esses ingredientes, Não vai fazer o cremosinho aqui nosso, Isso aí, Vou temperar duas vezes, Que a panela aqui não coube, Mão restante ali, ó, Show de bola, As vadas estão armadas aí, ó, Isso aí, galera, Fica no visual aí, Vai sair o rango ou não? O meu assistente ali, ó, Aí, galera, Nós estamos esquentando a água para fazer o macarrão, Foguinho a gás aí, galera, Olha o que eu comprei para não pegar muito vento, Isso aqui venda demais, Ó, Vem ficar aqui em cima, Aí, ó, Peguei uma tábua, Que era de fazer bolo, Coloquei embaixo, galera, ó, Show de bola, Fogar 100 por hora aí dentro, Aí, ó, Ó, Já está fervendo já, hein, Isso aí, Eu não mostro mais para vocês aí, O rango nosso, Nossa janta, O legumes do molho já está cortado, Cebolinha, Duas cabeças de cebola, E Três tomates, Dois tomates, Isso aí, Ó lá, ó, Galera, ó, Tá fervendo o macarrão, O peixinho já está temperado aí, Meu assistente está aí, Figurando a vasilha, O macarrão da pega, E aí, galera, ó, Ó o macarrão cozinhando aí, É isso aí, Já não aguarda mais aí, Show de bola, Ó o macarrão sortinho, Ó, Agora vai, Separando a vasilha aqui, Galera, Já não aguarda mais aí, Ó, Só o ouro, Ó, Xadão aí, Galera, Tá ficando aí, ó, Tá ficando, Homem, rapaz, Tá ficando devagar hoje, Ó, O tubo tá na fogo da pega, Apressando a gente, É isso aí, Devagarzinho, Nós chegamos lá, Aqui vai ser a panela dos brutos, Uma trogocenha, Uma trogocenha, Show de bola, Ó, Dá um salzãozinho aí, Ó, No molho, O tubo vai colocar uma páprica ali, Pra dar uma cor, Um gostinho de pimenta pra nós aí, Né, Que gosta, Ó, O lixo vai no lixo, Galera, É isso aí, Olha aí, Como é que vai ficar, Hum, Tá mudando a cor do bicho, Hein, Ó, É bom, Calma aí, Deixa eu dar uma, Ó, Tomar um golinho aí, Hum, Alimentadinho, É isso aí, Olha aí, Hum, Sassado, E o cheiro, Pinho, Nói, Hum, O vento tá pro seu lado, Nossa, O vento tá pro meu lado, Galera, Pensa no cheiro bom que tá, Aí, Já não volta mais aí, Olha aí, Galera, Dá pra usar o tomate aí, Ó, Tem que ir, Não 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 volta mais aí, Cortamos aí, Galera, Tomar, Como é que tá ficando aí, Derretendo aí, Ó, Hum, Aqui nós tá, Galera, No mar aí, Prima aí, Sol tá descendo aí, As varas tá aí, Deu uma parada agora, Nós preferimos fazer o, Nossa, Nossa janta, Galera, Só o ouro, Só o ouro, Aí, Não volta mais aí, Agora vai, Acheitar o bicho ali, Pra não mexer mais, Vai dar um panelado, Vai dar um panelado, Dos brutos, Tô achando que não vai dar nem, Caber nessa panela, Tô achando que não vai dar nem, Caber nessa panela, O peixe já tava, O peixe já tava, Cozinhando, E aí galera, Oh, Tava derretendo já mesmo, Prima, Vou dar tudo aí, Sem dentro agora, Tá, 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 Chegou um pedacinho, Que já tava ali, Tudo, E aí galera, Agora nós vamos ter que usar a tampa, Da frigideira de novo galera, Porque, Colocar água agora né, Parceiro, Vai colocar água aí, Dá, 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 Creme de leite, Creme de coco, Creme de coco, Óleo de coco, Creme de coco, Creme de coco, Nossa galera, Tá aparecendo, Tá, Tô gostosinho, Nossa, Aí galera, Como é que tá, Um, Vai ficar, Fica bom, Já, Já, Tá, Óleo de coco, Bolo, isso aí, já é para pronto, ó, o caldo aqui nós jogamos ali agora, engrossou a farinha ali, ó, fica bem molinho, agora nós jogamos no macarrão, agora nós jogamos no macarrão galera, olha aí, ó, olha, meu Jesus, vocês já viram isso aí galera, aqui nós aprendemos com os caras lá da tua, aqui nós estamos copiando os caras, pesca adrenalina, é, jangado também lá, já estão jangados, é, vocês que gostam de, de ver isso aí galera, vocês podem ir lá, você vai ver isso aqui, se fazendo lá, chico no doce, ó, macarrão queimosinho, ó, é cremoso o macarrão galera, ó, com o caldo do peixe, creme de coco, ó, e o peixe fica aqui, ó, em pedacinho certinho galera, e aí, é assim a nossa janta galera, beleza, e aí parceira, firme? Como é que é? A panela do ônibus, vou comer esse pratinho aqui, ó, para não perder muito aqui dentro, tá bom demais, é isso aí galera, vamos jantar agora, bom apetite, ficou aí ó, para vocês aí, beleza, nossa janta aí, ó, beleza galera, é isso aí, é o que tem para hoje, obrigado, e aí galera, servido aí ó, olha como é que ficou cremoso galera, ó, tô de bola, olha o peixinho ó, ó, galera, faz isso aí, tem carro se vocês quiserem, para você ver como é que fica bom, show de bola, uma sustança danada, é isso aí, é obrigado, Olha aí ó, a medida daquele aí, primo, show de bola, hein, é isso aí, pega mais? Tem que sair agora, Basta já tá naquele jeito galera, 40 metros de fundura para puxar ali, um peixe, e a noite só tá começando, E aí galera, outro code galera, pequeno galera, alguém que vai para a vida aí, não importa mais aí, e aí galera, ó, mais um burro aí galera, Tubarão de mar aqui galera, tem que fazer bem rápido, galera, tem que pegar mesmo, a estreia da camiseta aí do canal galera, dois cordinhos galera, brinca, ó, pequeno galera, pegou? pegou? o senhor tá aqui galera, calma aí, vou tirar foto pra mim aqui, rapidão, deixa eu tirar foto pra mim, não tem que pegar nada, no bairro aí tá, no bairro aí tá, isso aí, é, está meio bicho aqui, Ele vai descer já já Ele fura aí o negócio Uhum, é É isso que é, rapaz Ele volta, vai embora, galera Conversando aqui não É isso aí, galera Oh, é isso aí, galera Oh, galera Oh, galera É isso aí, galera É isso aí, galera Eu vou fazer isso aí Paraguai pegou lá rapaz pesado demais rapaz e ele escapou galera e tá aqui é um peixe aqui atrás rapaz aí galera ó aqui nós gostam isso é de medida o Paraguai e Paraguai o pôr do sol aí galera só ficar legal filmagem e a velha galera e deixa eu colocar meu para dentro aqui enquanto isso eu vou gravar um Paraguai aqui ó ó ó ó oi canta mesmo hein e que bicho que é não né e o charqui também e aí galera liga para ver oi e aperta aí eu não cuidado com vocês não dá ação por baixo do bote tá com um shark não tem um shark? é pegar a salinha, galera obrigado vem opa a emoção do Pinho puxando a barca com tubarão, galera deixa eu dar pra ver ele aí olha aí, olha aí pequenino e brilhante, hein? bravo no duro, olha eita tubarão, vai duro eee, parceiro, aí pega mesmo, hein? e pega até tubarão sim pega mais fica mais se você quiser tô é ó né g Obrigado.